Gente, começa aqui o vlog da futura, já que não gravou nada né, futura, eu de novo, como sempre, em todos os vlogs da Thaís, que a Thaís me ama, ela não aceita, Pedro Bastos, Pedro Bastos geralmente, fala a boca cara, Edmar, vou explicar pra Edmar, essa aqui ela é vlogueira, é influencer digital, o que você tem a dizer sobre? Ela, ela grava os vlogs, tem os vlogs de churrasco, tem da... Tomara que você fique mais rica, meu dedinho, sim, conta uma piada hein, mano, a sobrepressão é difícil, essa aqui é a avenida de Guararapes, a avenida principal de Guararapes, e a gente tá aqui igual uns noia, uns noia não, porque nós é arrumada, né, nós é playboy, Thaís, mostra o moletom O que tem pra hoje, um jet na cidade Garota high Esse é o carro do Edmar, anota a placa pra roubar ele Como é inimigo Como é amiga Como é amiga Um porra de oca tio, tem um negócio de oca Udia oca O que é isso? Vigença É uma lead É uma lead nova Caralho É a lead das novas É mesmo? É a lead das novas É a tua É tipo a minha Você não tem farol? Ah... Ó, essa é a motoca do Pedro Passos Peter James Peter James Peter James Peter James Para de me dar mábrica Quer andar? Quero Você vai deixar eu andar? Jura? Eu não sei andar E se eu cair? Você tá fugido com o meu pai Mas eu não vou cair Ah, foda-se, algum dia eu tenho que aprender a andar, né? Eu não sei andar de moto Ah, vou dar uma volta Vai, Thaís Vai, Thaís Na contramão? Vai, é daqui ali, mano, vai tomar no seu cu Tipo, 100% que o Pedro tá ali, mas ele tá, mano Ele tá tipo com o cu na mão de eu quebrar a moto dele Tipo, 100%, né? Óbvio Eu vou acompanhando que você não tá ali Você vai correndo? Você trancou o carro? Então, Mac, não tá de boa A Thaís que é a dona do vlog, eu vou gravar ela Não vou gravar ela ou não Mas tá eu de mar aqui, online, roteando, nem sei como tá Tinha que ter feito isso aqui Não, mãe, mãe, me ensinaram a andar de moto Tipo, 100% Mãe, me ensinaram a andar de lead Sobe pelos dois braços e troca o peso pra lá Tá vendo? Devagar Só acelera um pouquinho Ó, acelera Pode acelerar um pouquinho Acelera, isso, boa É que nem o patinete, pô O freio, você só aperta esse É Não, esse Esse Aparta aí Depois o freio tá forte, que ela vai parar Vai devagar que eu vou que eu tô pegando Calma, Thaís Tipo, 100% Tipo, 100% pra você tá acompanhando, correndo aqui Nossa Senhora Eu tenho que gravar na outra angular, porque esse lar não tem estabilização Não tem que fazer Olha, já tá Olha Vai, Thaís Vai, Thaís Vai, Thaís Vai, Thaís Vai, Thaís Agora volta Agora volta Faz aquilo Logo o certo, vai Aí Vamos Pode ir Não vai, Thaís Não tem que acelerar, só deixa Vai Vai Vai, Thaís Vai, vai, Thaís Boa, boa Vai, agora vai Mete o puxão Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Tipo, caralho, 100% Olha, não dá Mano 100% que eu não vou acompanhar isso Mano, o Edmar deve tá morrendo Aê, caralho Edmar Tipo, 100% Não dá pra acompanhar isso O Igor É o Igor? É o Igor? Não é o Igor É ele É o Igor Eu andei de moto E eu quase enfartei É o Igor? Ele tá falando no telefone Carregadinho Deve tá Se você tiver falando com a mãe Eu vou te engar Ai, ai Foi muito legal Gostou? Até eu perdi o fôlego E olha que nem foi você que correu Não Tipo assim, a Thaís Ela acha que ela é O Torreto Eu tô cansado Ela acha que ela não do grau Primeira vez que eu ando de moto Quis a acelerar Certinho Tipo, 100% que eu tô morrendo Moleque, Edmar correu muito Você vai ver no vídeo Edmar correu muito Não sei se eu não tinha que correr Não, mano, mas tipo assim Tá ligado o carro branco? Ela tava pra lá ainda Quase no terceiro poste lá Ela fica assim Aí eu falei Que que é isso? Aí ela começou É que nem aqueles caminhões Sabe quando tem um outro caminhão É tipo Foi dar o grau Foi dar o grau Fui dar o grau Eu andei de moto Me buzinou Você é louco, filho Quando tem um lanchão Onde você comeu? Onde você comeu? No Jerônimo Ah, no Jerônimo Ai, que sapadinho Rebolou? Lógico, né? Não dá, mano Não aguento não, mano Eu também não Desculpa Você é louco, né? Não consegui gravar Tanto idiotice, mano Calma Tá, porra Você tá no ultrangular Acho que nem deu pra ver Ele fazendo Superman na moto Deu, deu, deu A última vez que eu fui pra lá Eu fiz da casa dela Até a minha Tipo, da dela Até a minha Em 20 minutos Mano, tipo 100% que ele veio a 200 por hora De moto eu faço em 13 Vou vorola Tá com os pneus quentes Ele é burro, mano Ele não sabe, gente Ele falou Ele chegou e falou Não, cheguei aqui Aí ela só bateu os horários Nossa, chegou rápido, mano Ele macilou Ele tinha que ter esperado Um 10 minutinho Tomado o banho Ele não tem Ele não tem Ele vai achar que você morreu na pista Três horas de banho Eu evi demora no banho Que ia falar nada não Você é safado Demora muito, filho Banheta É todo banho é banheta Não tem banho pra ele E aquele nem tem cabelo mais Você viu, né Banho dele normal é uma hora Se demorar com a banheta É uma hora e um Uma hora e 37 segundos Seu irmão chama Miguel? Dá 25 conto Meu sobrinho chama Miguel 20 conto Caralho Eu tenho um amigo Que chama Miguel Sim Ninguém te perguntou nada Ninguém te perguntou do seu sobrinho também Vai embora Fê Pra ganhar seu bicho Vai, Otária Sua casa é pertinho, né Olha, Igor, me dá cara Você lembra o dia Mano Teve um dia que nós Normalmente Normalmente o pai é mais responsável Do que os amigos Não sei se você sabe É O que aconteceu, gente? Normalmente o pai é mais responsável Do que você sabe Não sei se você sabe Tipo, 100% Que o pai é mais responsável Que os amigos Ainda mais que é o Riguetão Posso sim Tota aí Ei, como que foi Você ganhada a X1 Ela 50 por hora E os 120 Ele só passou Ganhei, caralho Tipo assim Tava ele e Deus Se eu não racha A X1 tava assim O cara da X1 devia estar Mano, com a mulher do lado Só assim De pau durar Com Igor Celo Tchau Eu vou com o Edmar Gente, dá um abraço Não consigo Tchau 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 Tchau